Depois de receber a informação de que uma quadrilha de Brasília estava atuando aqui em Uberlândia, a polícia militar conseguiu abordar e prender em flagrante quatro mulheres. Elas teriam cometido uma série de furtos aqui na cidade. E inclusive confessaram tudo, né Clarice? Justamente, Luciana, entre essas ações criminosas envolvem furto, Associação Criminosa e Falsidade Ideológica. As quatro mulheres foram presas aqui na cidade de Uberlândia, inclusive estavam tentando vender para outras pessoas esses materiais já furtados anteriormente. Para passar para a gente todos os detalhes sobre essa ação, eu converso agora com o Tenente Peixoto, que fala para a gente um pouquinho melhor. Tenente, como que foi a abordagem a essas mulheres? E elas chegaram a contar como que faziam esse trabalho, infelizmente, criminoso aqui em Uberlândia? É, boa noite. O trabalho começou com o trabalho de inteligência da 9ª CPM de Policiamento Especializado, juntamente com a polícia do Distrito Federal. E a gente tomou conhecimento de uma associação criminosa, algumas criminosas que estariam na cidade de Uberlândia, mas foram em um lado do Distrito Federal, e vieram para a cidade para cometer crimes, sobretudo furtos em grandes lojas, estabelecimentos comerciais. Como que elas faziam esses furtos nas lojas? Estavam armadas, furtavam sem os comerciantes perceberem? Como que era esse trabalho delas? Agiam as quatro conjuntamente? Exatamente. Sem utilização de armas e sem utilização de violência. Elas utilizavam de meios para poder tirar a atenção das pessoas e subtraíam os bens, os materiais dessas lojas. Acondicionavam esses materiais em um hotel e retornavam a outras lojas. Então, faziam várias viagens, várias vezes elas iam em lojas distintas. Então, a gente conseguiu identificar essas autoras da cidade, conseguiu fazer abordagem. A partir de um levantamento de informações, porque a priori as identificações delas estavam falsas, a gente conseguiu identificar as autoras e o local onde elas estavam ficando. A partir de então, a gente localizou os materiais de produto de crime e as vítimas desses crimes. E a partir disso, esses itens, produtos de crime, que o senhor mencionou com a gente, o que elas normalmente estavam furtando nessas lojas? Tinha um padrão, mais ou menos, do que era furtado? E dá para mensurar qual o valor do que foi furtado nessas lojas? A gente não consegue mensurar ainda o valor que foi furtado, aceitar cargo da polícia judiciária, mas o padrão delas seria, sobretudo, materiais de fácil revenda, de papelaria, perfumaria e eletrodomésticos. Inclusive, a gente teve conhecimento aí que elas já iniciaram o processo de venda aqui na cidade mesmo, oferecendo para pessoas em local de movimento na cidade, tentando fazer o dinheiro aqui na própria cidade de Berlândia. E a partir de agora, as quatro presas seguem o restante do trabalho da polícia e os itens foram devolvidos a essas pessoas que foram vítimas dessa ação dessas mulheres? Exatamente. Os materiais que a gente identificou as vítimas, algumas vítimas apresentaram no local lá, a gente conseguiu identificar essas vítimas, estão sendo restituídas pela polícia civil e aí a gente está tentando ajuntar, pegar todas as informações que a gente tem aqui em Berlândia, no Distrito Federal e até também no Estado de Goiás, para poder dar robusticidade também para o processo e poder responsabilizar essas pessoas, essas mulheres. Certíssimo, Tenente. Muito obrigada pelas informações. Luciane, é isso. Felizmente, mulheres fora de circulação, que estavam praticando crimes aqui na cidade de Berlândia, os itens já foram restituídos às vítimas, que felizmente, a partir de agora, já tiveram esses itens devolvidos. Eu sigo com você, Luciana. Parabéns ao trabalho da Polícia Militar, que contou aí com o apoio do setor de inteligência de Brasília, repassou essas informações, operação aí nos dois estados, acabou tirando de circulação essas quatro ladras que estavam aí causando muito prejuízo nos comércios, tanto de Brasília quanto aqui de Uberlândia.